Essa é uma época do ano que eu mais recebo mensagem de criadores pedindo aí sugestão, dicas de como foguear o seu pássaro, como preparar ele pra temporada. Então eu decidi vir fazer esse vídeo aqui com três dicas muito práticas que vai foguear o seu pássaro no máximo, meu irmão. Quando chegar na temporada, você vai estar explodindo com teu bichinho cantando aí. Fica comigo nesse vídeo que o vídeo de hoje tá top demais. Deixa aquele likezão da humildade, da nossa amizade, se inscrevendo no canal também, se você ainda não é um inscrito. A primeira coisa que você precisa aí pra poder foguear o seu pássaro pode parecer brincadeira, mas é um pássaro chabinha. Os chabinhas têm a sua importância na criação. Normalmente, a gente quer os melhores pássaros, né? Que os pássaros que arrebentam de cantar, que são velocistas, que são fibrados. Mas eu mostrei aqui no canal em alguns vídeos que o Mulinha é um coleiro chabinha, que é o pior coleiro do Brasil. Ele foi fundamental pra minha temporada. E eu também aprontei muito dos meus pássaros com ele, porque o coleiro tem raiva de grego ruim. E o Mulinha é um grego horrível. Só que o Mulinha deixou a fama subir a cabeça e eu não tô mais com o Mulinha aqui. Mas eu tenho o Quase Nada, que é um paulista se deixar do mesmo nível do Mulinha. Vocês estão vendo aqui em cima, ó, antes de eu pegar o Quase Nada daqui, vocês estão vendo aqui em cima que tem um coleiro teu pai. Eu costumo fazer isso muito. Eu já mostrei fazendo um vídeo assim com magia, com caiuaba e agora eu vou fazer com teu pai, que é um padrão que os pássaros gostam, ó. Eu coloquei, o pássaro sempre precisa de um prego fixo. Você precisa dar um prego fixo pro seu pássaro. Você ficar movimentando muito um pássaro que tá frio, você tá atrapalhando ele ao invés de ajudar. Você tá vendo aqui o teu pai, tá quietinho ali, ó. Agora já é de tarde, quase 5 horas da tarde, ó. Tu vai mostrar, você tá chegando com um pássaro estranho, no caso um rival, porque esse aqui é o território dele, ó. Olha a ordem que ele já tá batendo, ó. Eu tô chegando com um pássaro que é estranho no território dele e provavelmente ele vai foguear com isso. E outra coisa, pra galera que tira filhote, muitos pássaros voltam a encher ovo desse jeito. Se o seu pássaro, ele tá com dificuldade pra poder galar e ele não tá acertando gala, ou gala às vezes não gala, enche às vezes não enche, isso aqui, ó, você botar raça no teu bicho, fazer a testosterona dele ficar ativada, faz com que o teu pássaro volta a encher ovo, tá? Por que que eu falo pra vocês da importância de vocês terem um xabinha? Eu não posso pegar, por exemplo, um pássaro, ele topetando aqui, ó. É um pássaro frio. Eu não gosto de fazer o pássaro de chia. Pra mim, é maus tratos. Mas, ó, toda vez que ele vê um pássaro, ele topeta. E isso aqui, muito coleiro fica doido quando vê coleiro assim, topetando e piando de frio pra ele. É sinal que ele tá com moral. E por que que você tem que ter um xabinha e não colocar um pássaro normal? Se eu pegar o caiuaba, que é um pássaro, o coleiro já é um bicho milindroso. Eu vou pegar o caiuaba, que é um bicho cheio de ordem, cheio de raça, pra poder queimar ele aqui com teu pai, eu vou tá trocando seis por meia dúzia. Eu vou tá afogueando um e esfriando o outro. Um pássaro xabinha, irmão, ele não vai ligar. Eu te garanto que amanhã, quando eu acordar amanhã, ele vai tá cantando igual um maluco fililinho aqui. Ele não vai parar de cantar. Então, um pássaro desse é bom pra você queimar, ó. Eu não estou falando pra vocês aqui fazer o pássaro de chia. Muita gente fazia muita maldade aí, amarrava o bicho, deixava o bicho apanhar, tacava dentro da gaiola com outro pássaro, pra você ficar apanhando, não. Aí tá lá, tá comendo a comidinha dele ali, ó. Mas você vê que a postura dele tá diferente, ó. O rabinho dele tá assim, tá vezinho, ele tá com ordem. Só que você tem que sempre dosar. Você não pode, eu não vou ficar aqui duas horas com o pássaro aqui, ou pendurar o pássaro aqui durante uma hora. Isso aqui é coisa de pouquinho tempo. Que esse pássaro, ele vai entender que tem um rival, tem um intruso no território dele. Aqui tem várias fêmeas, e aí ele tá se achando bambambam. Agora, uma coisa que vai te ajudar muito aí, você foguear o seu pássaro do jeito certo, sem fazer o seu pássaro esfriar, sem fazer o seu pássaro ficar piando de frio quando você tá fogueando ele, ou até mesmo o seu pássaro sentir e arriar uma muda ou ficar frouxo, é você ser observador. Hoje de manhã eu fiz um videozinho, postei nas minhas redes sociais, lá no TikTok, no Instagram. Se você não segue ainda, Criatório Caiuaba lá no TikTok, Criander Lani Caiuaba lá no Instagram, pode botar Criatório Caiuaba que vai aparecer direto aqui no canal. E assim, eu coloquei lá falando sobre a observação. Todos os dias eu mostrei que eu fico aqui sentadinho, vendo os meus pássaros, e nisso eu vou começando a tentativas. E você tem que ser minucioso. A palavra-chave aqui é observação e ser cauteloso. Eu notei que o teu pai, quando eu passo perto da gaiola, ele já tá um pouco mais fogoso. Aí eu vendo que ele tava me zaranando, eu fiz minha tentativa. Peguei um tenebrinho aqui no meu pote, no meu balde. Ah, lá vinha do besouro do amendoim. E vim aqui, coloquei pra ele. A tenebro, a gente usa muito pra poder dar pras fêmeas tratarem do filhote. Porque ela é muito rica em proteína. E se você começar agora, dando com cautela, o seu, cara, o pássaro que pega tenebro, você tá feito demais. Porque o pássaro que pega tenebro, isso aqui é riquíssimo em proteína. Quando você chegar lá na temporada, na suplementação, teu pássaro vai estar inteiro. Isso aqui é proteína viva. Fogueia demais o seu pássaro, não só pelas proteínas, que vai trazer muita saúde, muitos nutrientes pra ele. também como ativa o instinto dele natural. Porque lá na natureza, ele pode comer semente, pode comer extrusada na tua gaiola, mas lá na natureza, ele caça pequenos insetos. E isso vai aí aumentando a autoestima dele. Eu vou dar uma tenebrinha pra ele aqui, pra vocês verem. Se você tem torneio aí perto da sua casa, você pode começar a fazer isso com o seu pássaro na pré-temporada. Mesmo que o seu pássaro seja um galador, mesmo que o seu pássaro não dê pancadão na roda. Isso fogueia muito o pássaro, quer levar ele na roda ou numa baderninha. Só que entra naquilo que eu falei. Você tem que saber respeitar os limites do seu pássaro. Você não vai colocar ele na fêmea 3 dias, achando que o teu pássaro tá tirando vários filhotes bons, e ele é o fenômeno nacional. Mesmo que ele dê 30 cantos ou 40 cantos na roda, você sabe que aquele pássaro tá fogueando aos pouquinhos. Se você ver que ele não tá bem, por isso que você tem que ser observador, se você tá vendo que ele não está bem, pra entrar lá no bolo lá da baderna, ou lá na cruz de ferro na roda, você pode deixar o seu pássaro distanciado. Deixa ele nem que seja do outro lado da rua. Isso não é vergonha. O teu pássaro vai fogueando, por quê? Ele vai vendo que outros pássaros estão ativos, e isso vai fazendo ele se apressar. Ué, os caras tão cantando bem, e esses caras vão ganhar território de mim. Então o seu pássaro vai foguear, mas como eu falei, tudo na cautela. Você não precisa fazer uma mexida achando que o teu pássaro vai dar pancadão na primeira roda. E às vezes você não precisa nem deixar o seu pássaro ir na marcação, passar pela vassourada, você botar a cartela no teu pássaro. Às vezes o torneio começa 9 horas. Você pode chegar lá 8h30, deixar o seu bichinho um pouquinho ali, nem compra a cartela, deixa o seu bichinho ali um pouquinho, tem torneios que permitem isso, né? Você deixa ali o seu bichinho ali quietinho, antes de começar o torneio, e você vai lá e tira, só para foguear, porque vai vir um estralhudinho colocando um pássaro aqui, um pássaro ali, que às vezes o camarada pegou de um amigo, está querendo testar para ver se o bicho vai desenvolver bem ali. Bom, eu agradeço muito você que chegou até o final desse vídeo, deixe seu likezão aí, comenta também aqui o que você faz, qual o seu manejo aí pré-temporada, bem pré-temporada, que a gente está em julho, né? Bem pré-temporada aí, para quando o seu pássaro chegar na temporada e ele estiver bem. Aqui na descrição também vou deixar o link da nossa ação Várias Gaiolas, eu também posso dar aí um presente para você, o luxo, um galador, uma fêmea matriz aqui da minha criação. Não perde essa oportunidade, clica no link aí e já garante seus bilhetes. Bom, é isso aí, sorte na vida e sucesso na criação, que Deus te abençoe muito, estamos juntos.